Sejam todos bem-vindos, este é o canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é de como fazer o Word ler um texto para você. Esse texto pode estar escrito em outro local, basta estar copiando e colando aqui no Word, ou você mesmo pode estar escrevendo aquilo que você deseja. É interessante fazer algumas observações, a primeira delas é que o cursor deve estar aqui no início da frase, pois a leitura começará a partir do momento do cursor. Uma segunda observação é estar alterando algumas palavras, escrevendo de forma errada de propósito, por exemplo, ao invés de escrever like, o leitor vai fazer a leitura like, então eu vou mudar essa palavra de propósito, pois assim o leitor fará a leitura correta. Bom, agora vamos lá, colocamos então nosso cursor aqui no início, eu vou clicar em Exibir, Leitura Avançada, aqui em cima, agora clique em Ler em Voz Alta. Se inscreva no canal e deixe seu like, muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima!